Você não avisou pro meu coração que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro, que o AVENAVIL cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá empenhado em mim Bem geral, na casa toda Fui no supermercado comprar o beijante que meu acabou O material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá empenhado em mim Bem geral, na casa toda Fui no supermercado comprar o beijante que meu acabou O material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Você não avisou pro meu coração que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro, que o AVENAVIL cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de limpeza, limpa sujeira, não 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 Fui no supermercado Comprar o beijante Que meu acabou O material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Não limpa o amor Não limpa o amor Uou, uou, uou Bora, André Arrasa aí, vai Pra dançar melhor Cê não avisou Vai, André Eita, porra